Meus queridos amigos, estamos de volta para trazer as últimas informações do meu, do seu, do nosso Fluminense. Muita coisa nesse vídeo aqui, então vem comigo que você, no Hora do Fluminense, meu amigo, aqui, aqui tu não perde nada, bora. Alô, torcida tricolor, vamos! Vamos que tem muita coisa, como eu já disse, mas olha, antes eu peço gentilmente para que você se inscreva aqui no canal Hora do Fluminense. Se inscreva aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, ficou louco para todas as notificações também, isso é muito importante para o crescimento do canal e peço gentilmente também a resenha, no like, meu filho. Vamos lá, clica nesse gostei aí e ajude a gente aqui, obrigado pela presença de todos vocês, você que já clicou no like, por favor, toca aqui. Obrigado, galera. Entendeu? Para você tocar daí, não faz isso não, a gente não está na rua, pessoal, o que você está fazendo? Não faz isso não, é só uma brincadeira aqui. Gente, nesse vídeo aqui, vamos trazer a chegada do novo reforço do Fluminense ao Rio de Janeiro, também vamos falar sobre Libertadores da América, nosso adversário está definido, vamos conhecer um pouquinho aqui do nosso adversário e também vamos falar sobre compensação financeira, a CBF vai liberar grana para o Fluminense por causa de todo o caso de fazer aí o Fernando Diniz cumprir duas funções aí, se dividir entre Fluminense e Seleção Brasileira. Agora, vamos lá. Primeiro de tudo, olha, o reforço chegou, hein? Tem gente que vai me bater porque eu falei reforço, mas... Põe na tela, diretor. O reforço chegou, hein? Olha quem está chegando aí, galerinha. Só está sem áudio, diretor. Vamos botar aqui o áudio para vocês conseguirem entender o que o Danielzinho vai falar o novo... o novo diretor. Vou desvistir, diretor. O novo jogador do Fluminense. Volta para casa, Daniel. O que tem que dizer aí para o que você ficou? Bora, muito feliz. Não esperava ver a hora desse momento aí, então estou bastante feliz, ansioso, cara. Espero voltar logo a treinar e poder jogar também. Muito feliz, muito ansioso. Não espera a hora de voltar a treinar e jogar também pelo Fluminense. Danielzinho chegando aí. Danielzinho que será o novo meio campista aí do Fluminense. Esse novo velho revelado aqui, né? Conhece bastante a casa. O que eu falei para vocês não era o perfil das contratações que eu esperava do Fluminense no meio do ano, mas é isso. Aí tem Danielzinho, tem Yoni. O que salvou para mim é o nosso querido Léo Fernandes, ou Fernandes, né? Igual a galera fala aí que é diferente a pronúncia, mas de qualquer forma, é isso. Danielzinho desembarcou, chegou aí no Fluminense. Outra notícia que eu quero trazer para você é sobre Mário Bittencourt. Mário fez uma coletiva hoje, logo antes do sorteio da Libertadores, falando um pouquinho sobre o caso aí do Fernando Diniz indo aí para a CBF. O que aconteceu? Acho que assim, a coletiva do Mário, assim, parecia que o Fluminense foi premiado em ter que dividir o seu treinador, né? Mas de qualquer forma, a boa notícia é que o Fluminense ganhou uma compensação financeira. O Mário falou que não ia revelar valor. Eu acho isso errado, porque isso era uma informação que teria que ser, uma informação para o torcedor trecolou. Não sei porque só eles têm direito à informação e a gente tem que ficar acreditando no que eles falam. Acho errado. Mas ele falou, não fala o valor. Já está errado. Primeiro que o Fluminense, o Fernando Diniz é técnico do Fluminense. Cadê a transparência que tanto falam aí, que tem que ter transparência? Nossa, a hora aqui que já me deixa um pouco mais ou menos, mas olha só. Não fala o valor, diz aqui o Mário, mas é correspondente ao valor que seria de multa para ele sair em definitivo. É uma ótima compensação. Então assim, vamos ter que acreditar no Mário. Não tem como a gente provar isso, não tem como a gente trazer para você os números, porque não é revelado. Mas, segundo diz o Mário, o Fluminense vai receber praticamente a multa, que corresponde à multa, caso o Diniz fosse em definitivo. Lembra que ele falou, não, tem uma multa, se a CBF quiser pagar para ter o Diniz, vai ter que pagar a multa. E a CBF vai pagar a multa praticamente para ter o Diniz, só que não terá o Diniz definitivo. O Diniz também continuará no Fluminense e também auxiliará a CBF nos dias de data FIFA. Então essas foram as informações. Então vai ter milhões aí, provavelmente, eu acredito que é na casa dos milhões. Por quê? O Diniz tem um salário alto. Pouca gente sabe disso, mas o Diniz tem um salário alto no Fluminense, por causa da sua renovação. Tinha dois anos de salário e provavelmente a multa era correspondente a esse período de contrato. Então eu acredito que essa multa aí é na casa dos milhões, mesmo não tendo como confirmar para você, porque não é divulgado, tá gente? Então a CBF vai pagar o Fluminense sim. Que bom, pelo menos, né? E que esse dinheiro seja utilizado de forma inteligente e não para comprar Ione Gonzalez, porque aí não adianta ter dinheiro. Aí é melhor a gente ficar sem grana mesmo. Olha, outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação a Libertadores da América. Hoje a gente fez o sorteio aqui ao vivo. Obrigado a todo mundo que acompanhou o sorteio. Foi a live rapidinha, 30 minutinhos ali. A gente já resolveu tudo aí, já mostrou para a galera que o adversário do Fluminense é o Argentino Júnior, tá? Está aqui o adversário aí das oitavas de final Fluminense e Argentino Júnior. O que eu acho disso aí? Talvez tu vai me perguntar. Eu, sinceramente, acho que o Fluminense deu foi sorte, tá? Mas aquela sorte mais ou menos. O Fluminense nunca consegue a sorte plena completa, né? Mas o adversário é acessível. Não estou falando que é fácil. Acredito que em umas oitavas de final não dá mais para colocar a palavra fácil. Qualquer jogo ali seria difícil, mas poderia ser mais difícil. O Fluminense conseguiu um adversário acessível. Para mim está bom, né? Só que a questão aqui é a questão do chaveamento que eu também vou trazer para você. Que aqui, meu amigo, aqui... Eu ia falar que a cobra vai piar, mas eu acho que não é isso que a galera costuma falar, não. É a vaca vai... o boi vai... A cobra vai fumar. Eu sei que a cobra que fuma e não sei o que piar também. Entendeu? O negócio vai pegar fogo aqui. Mas o Fluminense, só para te mostrar e te provar que o Fluminense teve sorte, tá? Não estou falando de chaveamento, não. Chaveamento, não. Mas estou falando aqui agora do adversário, porque olha os adversários que poderiam ser, né? O Fluminense teria aqui, como possível adversário, Atlético Mineiro, River Plate, Bolívar na altitude e o Flamengo, meu amigo. E o Atlético Nacional também, que não é fácil. Então, assim, de todos esses nomes, o Fluminense pegou o Argentinos Júniors. Então, aqui, eu achei ok, cara. Legal. Porque você vai ter um Atlético Mineiro enfrentando o Palmeiras, assim, vai ser uma loucura. A gente já traz para vocês também. E voltando a falar sobre o Argentinos Júniors, o meu amigo e amado, querido, Renan Reis, o Laranja, colocou lá no seu Twitter, né? Eu estava fazendo uma pesquisa. Ele já colocou, vou dar créditos para ele aqui, porque ele é muito bom, meu amigo. E botou o seguinte, atualmente, o Argentinos Júniors é o décimo colocado, tá? Da primeira fase do Campeonato Argentino. Olha o que a gente está vendo. O time bem, mais ou menos, na Argentina hoje, tá? Essa foi a campanha dos Argentinos na fase de grupos da Libertadores. Ó, Argentinos Júniors ganhou de 1 a 0 do Independiente Del Valle em casa. Então, esse jogo aqui, eu acho que a gente tem que ficar ligado. O Argentinos Júniors ganhou de 1 a 0 do Corinthians, lá no Itaquera, tá? Então, olha, fica ligado aqui. Liverpool, 2, Argentinos Júniors, 2. Aí, Argentinos Júniors, 0 a 0 com o Corinthians. Em casa, não conseguiu ganhar. Mas lembrando que, nesse contexto aqui, a gente tem um Corinthians muito fragilizado, né? Aí, na volta, ficou 0 a 0. Depois, o Argentinos Júniors ganhou o Liverpool e, Independiente Del Valle, ganhou os Argentinos Júniors na última rodada. Então, a Ana, que estava assistindo a gente aqui, na live, eu quero usar a frase dela. Se o Fluminense jogar o que sabe, passa por qualquer um. Não vai ter adversário para o Fluminense. Se o Fluminense voltar a atuar como já atuou no ano de 2023, com aquele futebol, dificilmente alguém ganha a gente. Então, assim, comparando a elencos, também, o Fluminense sai vencedor em relação ao Argentinos Júniors, tá? Mas, é um confronto, como eu disse, não existe confronto fácil quando se trata de Libertadores e oitavas de final. Não existe essa palavra aqui. Essa palavra aqui você não vai encontrar. Porém, entretanto, todavia, a gente encontra, sim, um Fluminense que tem total condições de passar o Argentinos Júniors. Beleza? Agora, vamos para a parte que o Fluminense não teve tanta sorte assim, que foi o chaveamento. Caraca, galera, olha esse chaveamento. Eu vou até colocar eu aqui do outro lado, para a gente analisar bastante essa imagem aqui. Bom, Fluminense ficou do outro lado, né? Do lado, para você aqui, do lado, do lado. Eu estou com a mão esquerda, né? Mas, o lado direito aqui, né? Mas, entendeu, né? E a gente vê aqui, Fluminense e Argentinos Júniors aqui embaixo. Olha só aqui, olha o detalhe. Caso o Fluminense passe do Argentinos Júniors e o Flamengo passe do Olímpia, algo que é natural, tanto o Fluminense passar quanto o Flamengo, você tem Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores da América. Continuando, você vai ver aqui, Bolívar e Atlético Paranaense, River Plate e Inter. Então, o River Plate ainda está do nosso lado, podendo ter uma semifinal, caso o Fluminense passe o Flamengo, tá? Uma semifinal contra o River, contra o Atlético Paranaense, contra o Internacional ou contra o Bolívia, tá? E caso o Fluminense passe dessa semifinal, porque esse lado aqui está muito difícil, mas o Fluminense passando, indo para a final, o Fluminense só pode pegar o atual campeonão, mas quem vem ganhando os últimos anos também muito bem é o Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras está desse lado, bem mais acessível, mas vai ter o primeiro confronto bem difícil. Quem ganhar esse confronto aqui, na minha opinião, entre Atlético Mineiro e Palmeiras vai ter um caminho lindo para chegar na final da Libertadores, tá? Então, assim, o lado do Fluminense é o pior lado, é o lado mais difícil que poderia ter, né? Então, vamos esperar Libertadores, não dá para escolher adversário, né? Aquela frase que todo mundo fala, quem quer ser campeão, não escolhe. É isso, vamos torcer para que o Fluminense mande bem, para que o Fluminense conquiste, para que o Fluminense volte a jogar. Primeira coisa, tudo isso vai demorar um pouco para acontecer, né? Então, assim, existe tempo ainda do Fluminense voltar a atuar como atuava. Se o Fluminense voltar a atuar como atuava, eu acredito que dá para conquistar o título. Se continuar com o futebolzinho que a gente viu, por exemplo, contra o São Paulo, e para mim, muitos anos que eu não vi um futebol tão ruim do Fluminense, aí fica difícil, não vai passar de ninguém. Mas se voltar a jogar como jogou contra o River Plate, por exemplo, um jogo que eu gosto bastante é Fluminense Atlético Paranaense do Maracanã. O Fluminense dominou o jogo, coisa linda. E vários outros jogos também que o Fluminense jogou muito bem, pela fluta final. Então, assim, existem ainda esperança, pelo menos para mim, e eu espero que o Diniz agora, na seleção brasileira, não venha a ser mais um empecilho e que atrapalhe o Fluminense a voltar a jogar bem, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido o vídeo de notícias ficando por aqui. E lembrando que estaremos juntos mais tarde com mais informações do Fluminense para você. Então, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho do outro colo. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau.